Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o TizenSphere Program e hoje é dia de pesquisa verde. Matriz verde vai rolar aqui hoje, aconteça o que acontecer. Antes de iniciar a produção da matriz verde, o que que eu fiz? Eu dei um reforço na minha eletricidade. A maneira de transferir a eletricidade entre os sistemas solares com bateria é muito boa, é muito eficiente, mas ela não é suficiente para quando o planeta que você está atinge determinados patamares. E o patamar que eu atingi nesse planeta atualmente é essa situação que eu estou agora. Eu cheguei a uma demanda elétrica de mais de um giga, mais de um gigawatts. E aí já começa a complicar já para o sistema de transporte de baterias. Você teria que ter muitas baterias sendo carregadas para ter muitas baterias sendo descarregadas. E aí já começa a não ficar legal. O sistema de transporte de energia com baterias é muito bom, ele é muito forte, mas para você dar início a um planeta, é um motor de arranque, para você dar aquela iniciada no planeta. Mas não dá para você, de fato, manter um planeta inteiro com eletricidade vindo de graça de outro planeta, que nem tem. Tem limite o que aquele outro planeta de lava lá está produzindo. Então não dá para ficar dependendo somente disso, mas para transportar eletricidade para novos planetas, para iniciar sistemas, colocar mineradoras para trabalhar. É perfeito, é perfeito. Você não precisa se preocupar. Você só vai lá, constrói sua blueprint e esquece. As baterias vão chegar e é só alegria. Então o que eu fiz aqui para para a gente poder pelo menos se segurar aqui até que de fato começamos a produzir energia braba mesmo, né? Eu fiz aqui os mini-reatores, né? Os mini-reatores de fusão, né? Eles estão sendo alimentados com o rod de deutéria, né? Que eu estou produzindo nas fábricas ali, né? E cada um deles está produzindo aqui, em média, é que eles estão desligados no momento, né? Mas se eu não me engano, eles produzem 15 megawatts, se eu não me engano, é isso a produção deles. Alguma coisa assim. Tá? Então, o objetivo desse episódio aqui, além da produção da matriz verde, né? É desligar o disjuntor. Eu quero ver a eletricidade desse planeta aqui arregar hoje aqui. Por que você está falando isso, Marcelo? Porque a partir do momento que eu começar a minha pesquisa verde, né? Eu começar a utilizar o material material da pesquisa verde. O que que isso vai causar no todo o meu sistema elétrico? Vai fazer com que todos os materiais necessários para a produção das matrizes, né? Comecem a ser produzidos de uma vez. Isso vai gerar uma carga imensa na nossa eletricidade e provavelmente ela não vai suportar. Tá? Então, o objetivo desse episódio aqui, além da produção da matriz verde e as pesquisas, né? Provavelmente eu tenho em mente aqui que a gente já consiga usar mineradora grande, né? Nesse episódio, é desligar o disjuntor. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui... Cadê? Vamos fazer aqui o de pesquisa. Eu acho que eu vou fazer outro de pesquisa. Acho que eu vou fazer dois de pesquisa. Só que antes eu vou fazer um de desenvolvimento de pesquisa. Não, vou fazer um de pesquisa primeiro, para eu pegar aqui a medição aqui, né? O ponto de medição vai ficar colado nesse outro aqui de pesquisa. Assim, né? Lembrando que cada um desses aqui tem acho que 150, alguma coisa assim, né? Torres de pesquisa. Tá faltando a verde aqui, né? Faltando pedir a verde. Acho que eu copiei sem estar a verde. Quer ver? É. Vou colocar aqui a verde, ó, porque eu já tenho a pesquisa, né? E local, demand. Aí, pronto. Beleza. Agora aqui, já vamos colocar as naves. Certo. Já tá construindo. E enquanto esse aqui é construído, eu já vou construir o outro ao lado, que é o da pesquisa verde. Agora sim, né? Eu já tenho a medição, já tá... Que é o desenvolvimento de pesquisa, né? E esse aqui... E acho que eu fiz cagada ou não? Não fiz não, né? Aqui mesmo. Esse aqui vai aqui. Peraí que tá muito grande isso aqui. Peraí. Não, ele vai com um de espaço, né? Ele não pode ficar colado no outro. Ele vai aqui, ó. Na verdade, ele vai aqui, né? Para ele ficar centralizado, ele tem que ir aqui, ó. Esse aqui é o ponto do outro. Esse aqui é o que vai produzir pesquisa verde. Tá? Então deixa ele construir aqui a primeira parte. Aí, boa. E aí, esse aqui, ele vai produzir pesquisa verde. Certo? E para pesquisa verde eu preciso de lentes. Então a lente vem para cá e eu preciso de processador azul. Processador azul. Muito chato de fazer, né? Precisa de vários itens antes dele para poder ser feito, mas dá para fazer, né? Tudo é possível. Só é chato de fazer, mas... Tranquilo. Né? A cadeia de produção dele... Depois eu mostro como é que é a cadeia de produção dele, mas é bem chatinho. Então aqui nós vamos produzir a verde. Então deixa eu copiar aqui. E sair colando aqui. E fora... Fora que quando começar a produzir todas essas matrizes de uma vez, vai... Vai iluminar tudo aqui, né? Vai virar uma árvore de natal isso aqui. Né? Coloridinha. Pronto. Acho que todos já estão com a pesquisa da matriz verde. Aí, boa. Eu já vou fazer a demanda aqui para iniciar a produção. Né? Vamos iniciar aqui a produção. Então é local demand e local demand. Faltou só os drones aqui, né? Drone aqui e nave para depois se precisar. Olha lá. Já tá indo buscar o material e o material já está vindo ao mesmo tempo, né? É uma via de mão dupla. Os borrifadores também já estão chegando. 200 borrifadores já vai ser o suficiente para iniciar. Eu acho que essa torre aqui tá pronta, né? Tá. Essa aqui tá pronta. Então vamos terminar de construir a outra enquanto eles vão trazendo o material para início da produção ali da pesquisa verde. Ó, o material já começou a chegar. Esse aqui eu coloquei. Não, esse aqui eu não coloquei verde ainda. Aí pronto. Esse aqui tá com a verde também. Pronto. As duas torres estão prontas. Já iniciou a produção das verdes, ó. A torre vai se acendendo. E ao passo que iniciou a produção das verdes, o que eu vou fazer? Eu vou... Pera aí. Deixa eu só colocar aqui. Nessa torre aqui. Aqui é um local demand. Ele já vai começar a trazer para cá assim que tiver a pesquisa, ó. Já produzi. É milestone da matriz verde. E aqui agora eu vou fazer demanda de tudo. Local demand. Local... Isso aqui vai virar uma loucura agora. Local demand. Local demand. E local demand. Certo? Certo? Olha isso. Deixa eu até dar um... Um M aqui. É que doideira. É que doideira. Agora vai acender todas as árvores de Natal porque vai iniciar a produção... Isso aqui deve ficar muito louco à noite, né? Deve ficar muito bom à noite isso aqui. Aí, beleza. Ó. Ih, a energia já caiu. Putz, já caiu antes de eu começar a pesquisa. Desarmou o disjuntor. Alguém vai lá. Arma o disjuntor lá. Que caiu aqui, pô. Chuveiro desligou. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Como é que tá? É, não tá tão ruim, não. A gente ainda tá ali acima dos 70%. Tá. Eu já tenho matriz verde. Então vamos lá. Vamos para as pesquisas agora. Vixe, Maria. Desarmou muito rápido. Eu achei que ia demorar mais um pouco. É, como eu disse, né? Assim que ligasse todas as pesquisas, a energia não ia aguentar. O meu consumo foi pra quase 2 gigawatts de consumo. E vai aumentar. Sabe por quê? Porque agora eu vou fazer as pesquisas. A primeira pesquisa que eu vou fazer, e eu acho que é essencial aqui pra gente, é a seguinte. É a do... Opa. Volta pra tecnologia. É essa aqui, ó. Da mineradora. Tá. Da mineradora grande. Ela precisa de 20 ligas, 10 daquele negócio ali que eu esqueci o nome. Acho que é fractal ou alguma coisa. É... 10 motor azul, 4 processadores e 40 daquele minério ali que a gente não tem. Mas a gente vai ter. Já já vocês vão descobrir por quê. Vamos lá. Vamos ativar aqui a pesquisa. Provavelmente ela vai rolar muito rápido. E a próxima pesquisa, pra gente ir atrás desse minério aí, é essa daqui, ó. Universe Exploration Nível 4. Essa aqui, ela permite que a gente visualize o material que tem todos os sistemas do universo. Tá. Então, aí. Eu tenho a torre agora. Ok. Vamos ativar aqui pra começar essa pesquisa. Enquanto ela vai rolando, o que eu poderia pôr de próximo aqui? Eu acho que é uma pesquisa de velocidade aqui. Seria interessante, né? Drive Engine aqui é interessante. Tem as logísticas também, né? Pra melhorar a velocidade da... Da logística. Tem também a distração. Essa é muito boa. Vou pegar a distração, então, na sequência. Essa daqui, logística. Dá pra pegar mais uma. É, tem os carriers aqui pra melhorar toda a logística. Essas aqui seriam interessantes. Mais uma de altura, né? Pra melhorar a altura. Deixa eu ver se aqui tem alguma outra aqui. É, eu vou pegar essa aqui, ó. Drive Engine. A de altura. Na verdade, eu não posso fazer essas daqui ainda, que eu tenho algumas pesquisas importantes aqui, né? No caminho. Pra gente, de fato, fazer a nossa esfera de Dyson, né? Fazer a nossa esfera de Dyson. A gente não precisa, de fato, dessas coisas aqui. Mas fazer antes delas, eu não acho interessante. Tá? Começar a construção da esfera antes de ter essas pesquisas aqui. Eu não acho que é interessante, né? Tá, vamos deixar essas aqui rolando por enquanto. Ó, o disjuntor realbrou, ó. Foram lá na caixa lá e ligaram de novo, ó. Voltou a 100%. Mas tá no limitão ali, né? Tá muito bem. A pesquisa tá desenvolvendo legal, ó. Tudo ligado. Árvore de Natal acesa. É, a pesquisa verde, ela tá capengando, né? Porque eu acabei de fazer a torre dela, né? Então, depois que ela acumular, aí fica mais interessante a pesquisa. Mas, beleza. Eu já tenho já o meu módulo de mineração avançada. Que é esse cara aqui, ó. Desarmou de novo o disjuntor. Que é esse cara... Cadê ele? Aqui, ó. Esse cara. Como é que eu vou fazer pra construir ele? Bom, eu preciso daquele cristal ali. Eu já tô fazendo a pesquisa referente a isso. Então, o que que eu vou fazer? Eu já vou preparar a área aonde eu vou produzir ele de maneira automática. Então, vamos dar um rolê aqui de vassoura. Deixa eu ver se eu acho aqui... Um lugar aqui onde eu tô produzindo algumas estruturas. Aqui, ó. Essa área aqui é interessante, ó. Eu vou copiar essa estrutura aqui, ó. Colocar pra usar ela agora. Então, eu tô só replicando tudo que eu tô fazendo até o momento. É, mas copiei errado aqui. Pera aí. Terminou a pesquisa. É, essa aqui eu não vou copiar não. Porque essa aqui ela não tem o baúzinho de saída. Eu já quero copiar completo já. Tipo essa aqui, ó. Essa aqui é a que eu tô produzindo já os lançadores, ó. Pra lançar o... As estruturas da esfera de Dyson. Eu vou copiar aqui, ó. Copiar isso aqui. E aí eu vou colar ele aqui, ó. Nesse espaço aqui que eu tenho disponível. Vou colar ele aqui, ó. Mas sabe por que você já tá fazendo isso se você não tem o cristal? Calma. Calma que a gente vai chegar lá. Ó, ele já tá demandando aqui algumas coisas. Mas eu vou cancelar. Que a gente vai mudar isso aqui tudo, né? Isso aqui ele vai produzir a mineradora. Certo? E pra produzir a mineradora eu preciso de 5 ingredientes. Né? Então aqui eu tenho 4 saídas. Ó, 1, 2, 3, 4. Então eu preciso de mais uma saída ainda. Vou copiar aqui. Ela vem daqui até aqui, né? Isso. E aí essa aqui encaixa pra cá. Beleza. Então vamos lá. Eu preciso de 5 ingredientes. Então eu preciso do quê? Eu preciso da liga de titânio. Né? Eu preciso do... Frame Material. Eu preciso do que mais? Eu preciso do motor azul. Processador azul. Motor azul. Processador azul. E eu preciso pra finalizar esse cristal aqui. Né? Optical Grating Crystal. Preciso dele. Então eu vou colocar aqui tudo pra... Sei lá. 500, tá bom? Tudo pra 500. Vamos fazer aqui. Local Demand. Local. 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 E local também nesse aqui. No cristal. Já já vocês vão entender por quê. Deixa eu colocar aqui as navezinhas. Eu acho que eu tô com uma falta de liga. Então minha liga tá mal distribuída. Deixa eu ver. É, aparentemente ela tá mal distribuída. Tem uma estação aqui que tá com 10k. Deixa eu dar uma olhada. Onde que é? Deixa eu ver aqui. Essa aqui, ó. Essa aqui é a que tá produzindo isso aqui, ó. Frame Material. Tá pedindo 10k. Eu vou colocar ela no local supply. Pra ela dar uma distribuída onde tá precisando. Né? E vou diminuir ela aqui. Sei lá. Pra 300, 400 aqui, ó. O material já saiu. E aí volto ela pra local demand. Aí, beleza. Deixa eu voltar lá onde eu tava. Deve tá vindo pra cá já. É, tá vindo. Beleza. E aí só fica faltando o cristal. Só que pra eu pegar esse cristal aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou achar um daqueles espaços vazios que eu tenho aqui entre as... Entre as produções. E já vou... Deixar uma torre já no esquema. Deixa eu só achar um buraco aqui. Ó, aqui, ó. Achei um buraco aqui no meio. E o disjuntor caindo toda hora. Tá? Essas quedas não influenciam, tá? Essas quedas não influenciam atualmente a minha produção. Tá? Tem uma leve queda ali. Mas reparem que... É... Não chega a ser perigoso. Não chega a desligar. Né? Diminui um pouco a minha produção. Mas, aparentemente, não chega a desligar nada. Né? Tá ali acima de 70%. Tá tudo ok. Então, essa torre aqui. Ela é uma torre que ela vai utilizar as naves grandes. Né? Ela vai ter uma pedida aqui local de warp. De 100 warps. Pedida local de 100 warps. Né? Eu posso até colocar nela também os... Os drones. Porque depois eles ajudam a espalhar, né? E... Aí. Terminou a pesquisa da Vans Utilization. E esse aqui, o que ele vai pedir? Ele vai pedir o cristal que a gente vai atrás. Tá? E ele vai pedir de madeira remota. E aqui ele vai ficar no local como supply. Porque qualquer torre em volta que pedir. Né? Vai chamar o cristal pra ela. Ok? Beleza. Fora isso, né? Tem um detalhe. Quando eu fui lá no episódio passado pro novo sistema, né? Lá tinha a Fire in Ice. Né? Tinha algumas coisas lá que eu já estou usando, tá? Eu coloquei lá a demanda lá, por exemplo. Aqui? Não. Pera aí. Acho que é lá do outro lado. Acho que é na outra torre. Aqui, ó. Eu já estou demandando o Fire in Ice que vem de lá. Ele vem pra aquelas torres que eu deixei configurada. E aqui, essa torre aqui, ela demanda de maneira local o Fire in Ice. Ele vem pra cá pra minha produção alternativa. Tá? É uma produção alternativa de... De grafeno. Ó aqui, ó. Tá? É uma receita avançada. Na verdade, o jogo chama de avançada, né? A gente fala alternativa por causa lá do Satisfactory, né? Mas aqui no jogo é avançada. Tá vendo? É uma receita. Ela não pode ser feita no replicador. Ó, essa aqui. Essa aqui de cima aqui também não pode. Tá? Mas essa daqui, ela usa dois Fire in Ice e ela produz dois grafeno e um hidrogênio. Tá? Então, ela ainda, por cima, ela ainda libera mais um produto. Então, naquela conta lá que a gente faz, né? De quantos produtos você usa pra quantos você retorna. Ela usa dois produtos e ela retorna três. Tá? Então, o ganho aí é muito grande em termos de produção. Tá? Fora a produção do grafeno rápida, né? Que ele produz, se eu não me engano, é a 30. É porque caiu uma eletricidade aqui. Mas ele produz 30 por minuto quando tá 100% a eletricidade. Então... E o grafeno normal é 20 por minuto. Então, aumenta muito a sua produção de grafeno Fire in Ice. Teve também outro que eu trouxe, mas eu já gastei todo. Que é a produção do Spirit Form, né? Se eu não me engano. Essa daqui, ó. Essa daqui. É uma... Que ele usa aquele Spirit Form ali, tá vendo? Ele usa dois daquele pra dois nanocarbonos. Mas no planeta que eu fui pra lá, só tinha 300 mil. E já foi tudo. Tá? 300 mil foi que eu nem vi. Tá? Mas o Fire in Ice lá tem dois milhões e cacetada. Tá, Marcelo. Beleza. Você já configurou lá. Já falou das receitas alternativas. Mas... E essa bendita... É... Produção aí de... Alternativa... Alternativa não, né? Da mineradora grande. Bom, vamos lá. Vamos configurar aqui já pra iniciar já, né? Assim que tiver o material. Então aqui vai sair a liga. Aqui vai sair o frame. Aqui vai sair o motor. Aqui vai sair o processador. E aqui vai sair o cristal assim que tiver. Certo? Dessa maneira aqui, assim que eu começar a trazer cristal pra cá, essa fábrica aqui já vai começar a produzir automático. Tá? De maneira automática ela já vai estar produzindo mesmo eu estando lá longe. Só que o ideal, o que que é? Como eu tô indo pra um lugar onde eu vou pegar o cristal, então não custa nada eu já levar aqui uma marmitinha, né? Levar os materiais pra fazer a esteira na mão. Porque qualquer building, né? Qualquer construção, você pode fazer no replicador. Tá? Qualquer construção aqui, ó. Tá vendo? Todas podem ser feitas no replicador. Nenhuma. Não tem exceção nenhuma. Tá? Então qualquer construção dá pra ser feita. Então eu vou levar uma marmita. Né? Vamos levar aqui, ó. 400 desse. Levar todos que estão aqui. Não, 800 é muito. Leva também isso aqui. Vamos levar esse motor. Né? Porque ele já faz a pedida de volta e eu já tô no lugar certo aqui, ó. Certo? Beleza? Já tenho minha marmitinha na mão. Então a partir do momento que eu tiver o cristal, pra onde eu tô indo buscar ele, eu já posso fazer a minha mineradora lá. Tá? Eu acho que eu tenho material suficiente já pra viajar. Pô, acho que... Deixa eu ver aqui. Tem uma pesquisa que eu acho que seria muito interessante já fazer. Que é esse aqui, ó. O Mecha Core. E ela é bem barata, ó. Bem barata. Eu vou dar uma pausa nessa aqui. Vou dar uma pausa nessa aqui. E vou começar o Mecha Core ali, ó. Ó, ela já tá em 50% isso aqui, tá? Você não perde, tá? A produção. É que eu posso colocar ela de volta aqui agora, tá? Então ela já tá na metade. Só que o Mecha Core aqui tá na... Não se preocupe, tá? Vocês não vão perder o material. Por que que eu tô fazendo isso aqui? Porque provavelmente eu vou pra um sistema muito distante agora. Então eu ter mais 1.6 giga de energia máxima no meu Core é muito interessante, tá? Fora isso, vamos pegar aqui um combustível. Eu não vou pegar a bateria, acho que eu vou pegar o Rod. Ó, tá vendo? Tá acabando minhas baterias. Acho que eu vou pegar o Rod de... De Deutério. Deixa eu só ver onde eu coloquei ele aqui. Aqui, ó. Minha produção de Rod de Deutério aqui, ó. Já tá no talo, ó. Tá no máximo, ó. É que ele produz muito rápido, né? Ele acumula em blocos de 30. Então muito rápido ele produz. Então vamos pegar aqui dentro aqui. Esses aqui que já estão semi-burrifados. Cadê a quantidade que tá burrifada? De cada um tem 4.298 burrifados com o burrifador MK1. E tem 5.702 burrifados com o burrifador MK2. Não entendi. Não entendi porque só tinha burrifador MK2 aqui. Agora eu buguei aqui. Peraí. Estranho. Tá, eu vou pegar aqui uns 150. Aí. Certo? Vamos colocar eles aqui na mão já. Colocar a bateria nessa parte aqui. Que aí gasta a bateria primeiro se eu deixar ela aqui, ó. Ok. Aumentou o meu core. Então agora, né? Aumentou. Praticamente dobrou. Vou fazer essa carga elétrica ali. E aguardar o Drive Engine aqui pra aumentar a nossa velocidade de warp. Tá? Esse aqui vai aumentar a velocidade de warp. Então vai ajudar bastante. Deixa eu só fazer uma recarga ali rapidinho. Bom, tá recarregando aqui. Já tá terminando a pesquisa. Eu acho que uma próxima pesquisa interessante talvez seja o Energy Circuit aqui, ó. Pra aumentar mais 800 a recarga do MECA, né? Aumenta a velocidade de recarga do MECA. Então essa aqui é uma pesquisa interessante também pra gente, ó. Então terminou a pesquisa mais 3 AU, né? De warp speed. Então, ok. Vou fazer essa aqui do MECA. Que custa, putz, custa 3 mil. Isso era matriz verde. É cara, né? E aí, mais drones de construção. Ok, aceito. Essas daqui já começam a ser matriz branca, né? Então, por enquanto, esquece. E agora vamos colocar aqui já na sequência as logísticas, né? Essa aqui e essa aqui. Que são as pesquisas logísticas. Dá pra fazer mais essa aqui também ainda. E essas aqui já são brancas, já. Tá? Aqui, ok. Também branca. Fazer essa aqui também da altura, né? Das construções. Depois colocar mais um laboratório. E aí as próximas já são todas referentes, de fato, A esfera de Dyson, né? Mas terminar essas daqui primeiro que são muito importantes Pra nossa logística. Tá? Então, MECA carregado. Agora vamos dar aquela olhada no espaço Pra tentar achar o tal do cristal. Tá? Então agora a gente consegue visualizar todo o sistema. Todo o universo, na verdade, né? Então, qualquer um que a gente... Ó, isso aqui tem. Eu cliquei aqui. Mas tá muito longe. Né? Ele tá a 15 anos-luz aí de distância. Tá? Então, conforme vai clicando, você consegue ver. Esse aqui tem Fractal Silicon, né? Tem Fire and Ice. Esse aqui tem Ácido Sulfúrico, Fire and Ice. E assim por diante. Tá vendo? Ó, Kimber Light, Ory. Então, beleza. Então vamos nesses mais próximos aqui, ó. Tá? Vamos dar uma olhada nesses mais próximos. Esse aqui eu sei que não tem. Porque esses aqui em volta aqui a gente já tinha visto, né? É... Esse aqui tem... Não... Não... Vamos rodear aqui até achar o que tem o cristal. Não... Esse aqui tinha? Não... Também... Esse tem bastante coisa. Também não... Opa! Eta Gruz. Esse aqui tem. Tá? Tá a 8 anos-luz de distância. Vamos dar uma olhada em volta e ver se tem um mais perto. É... Não... Não... Esse tem, mas ele tá a... 9 anos-luz. Esse aqui tá um pouco mais longe. O que ele tem além disso? Ele tem Kimber Light. Tem Fire and Ice pra ser drenado, né? Do gigante gasoso. E esse aqui tem o quê? Esse aqui não tem Fire and Ice de gigante gasoso. Esse tem. Ó... Tem o cristal e tem Fire and Ice no gigante gasoso, ó. Esse aqui é um pouco mais longe, mas é mais interessante. Tá vendo? Você tem que levar isso em consideração. Tá? Você tem que levar isso aqui em consideração. Tá? Porque isso aqui é recurso infinito. Tá? Esses aqui de baixo aqui, ó... É recurso infinito. Tá? Que são os que retiram de gigante gasoso, ó. Esse aqui não tem gigante gasoso, ó. Esse sistema. Não tem. Então vamos dar uma verificada nesse aqui, ó. Vamos dar uma lupa nele. E vamos ver o que ele nos oferece. Esse sistema aqui, ó. Ele tem, aparentemente, dois gigantes gasosos, ó. Tem esse aqui. Vamos visualizar ele. Esse aqui, o que ele oferece pra gente? Ele oferece 0,72 Fire and Ice por segundo. É quase um Fire and Ice por segundo. Né? É bastante coisa, pô. Quase um por segundo. É bastante coisa. Vamos ver o satélite dele. O que ele oferece pra gente? Nada demais. Tá? É... Scarlet Ice Lake. Tá? É um planeta gelado. E ele não tem nenhum... Nenhuma característica especial, não. Esse é um gigante de gelo. Então, provavelmente, a gente virá pra cá. Tá? Pra esse sistema. Vamos dar uma olhada nesse outro gigante gasoso aqui. Verificar. Então, esse aqui só tem hidrogênio e deutério. Tá? Com... É... A característica, né, dele é plural satélites, tá? Então, isso quer dizer que ele tem mais de um satélite. Que, no caso, é um desses dois que a gente vai atrás do cristal. É... Ácido sulfúrico também, interessante. Tá? Mas, fora isso, não tem nada de... Ah! Ele é rotação reversa. Ó! Ele tem uma rotação reversa. Ele é tipo... Vênus, né? É tipo Vênus. E esse aqui... É... Nada de mais, só o satélite... Ué, cadê o cristal? Vou ter que vir pra cá pra achar? O sinal foi detectado, mas eu não sei em qual deles que tá. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou focar nesse gigante gasoso aqui. Caramba, não... É, realmente não aparece. Acho que eu tenho que vir pra cá. Não tem jeito. Então, eu vou focar nesse aqui. Tá? Vou vir pra esse gigante gasoso aqui. E vou colocar o indicador nele. Certo? E agora, vamos fazer aquela viagem bonita. Deixa rolando aqui, né? A loucura. Eu tenho... Ok. Podia levar um pouco mais de... De warp, né? Ou eu tenho warp pra cacete. Podia levar mais um pouco, né? Inclusive, eu tenho que mudar a minha produção de warp. É bem lembrado. Eu tenho que mudar pra verde. Pra usar a matriz verde. Né? Que é a secundária. Deixa eu só achar aqui onde é que tá a minha produção. Ó, aqui. Essa aqui é a minha produção de warp. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cancelar, né? A lente. Vamos dar um clear aqui na lente. Ela veio pra minha mão. Já já eu jogo ela pra outro lugar. E a gente vai trocar isso aqui pra uma receita alternativa. Mas eu preciso esperar acabar essas lentes. Como eu tenho bastante warp já pronto. Eu faço isso na volta. Mas eu preciso cancelar o uso das lentes aqui, né? Que a gente usa a lente pra produzir o... O verde, né? A pesquisa verde. Eu vou colocar essas lentes aqui, ó. Aí deixa rolando aí. Depois a gente só troca pra trazer a verde pra cá pra produzir os warps. Né? E deixar eles disponíveis. Inclusive, deixa eu pegar uma quirelinha aqui. Vou pegar um 100. Bom, vou pegar 200 já que ele já produziu mais 100. Aí, beleza. Pronto. Já cancelei aqui a produção de warp com lentes, né? E aí eu vou deixar gastar todas essas lentes que tem aqui. Vou deixar gastar tudo pra depois a gente trocar pra verde. Né? Porque se eu trocar a receita agora, ele não faz mais com lente, tá? Então deixa gastar essas lentes aí. E vambora pro sistema lá onde a gente vai buscar esse cristal. Deixa eu dar um acelero aqui. Pimba. Acelera pra lá. Aí. Agora eu já posso dar aquele warp bonito. Assim. Né? Agora a gente tem muito mais velocidade de warp, né? Tem muito mais energia pra queimar. Tá? Então faz muita diferença. Só a minha velocidade agora. Ela é... Né? 25% da velocidade da luz. Né? Eu tô viajando ali a 0,25 por segundo, né? 0,25 é... Anos luz por segundo. Né? Essa é a minha velocidade atual. Então se eu chegar a 1 por segundo, eu tô na velocidade da luz, né? Acho que é isso. Acho que é isso. Não sou nenhum físico, mas acredito que seja essa a conta. Me corrijam se eu tiver errado. Ó, tá vendo? Ele tá apontando, ó. Pra outro lugar. Ele tá apontando aqui pra cima, ó. Então é pra essa direção aqui que eu vou. Né? Porque é o primeiro planeta. Chegando lá, eu já posso... Eu já consigo descobrir qual que é o... Ó, vou desligar. Vamos ver qual que é agora aqui o planeta correto. Né? Esse aqui, ó. Tá vendo? Tem... Não tem. Não é esse satélite aqui. Então é um desses aqui, ó. Ok. Terminou. Mais três drones. Deixa eu pôr pra visualizar esse aqui. Não é esse. É esse aqui, ó. Um milhão. Um milhão. É... Mas sabe o que eu vou fazer primeiro? Eu vou ir até... Esse gigante gasoso aqui, que ele tá mais perto. E eu vou colocar lá as minhas estações pra começar a drenar. É esse aqui, não é? É esse aqui, pô. Não? Oxe, tá doido? Eu ficando dando warp aí à toa. É esse aqui, ó. Eu posso dar warp direto no planeta, tá? Posso fazer isso aqui, tranquilo, ó. Aí ele para sozinho, ó. Lá. Quando ele bate no planeta, ele para sozinho. Por que que eu vim pra esse gigante gasoso aqui? Porque como ele é de Fire and Ice... Deixa eu só cair aqui nele, né? Aí, beleza. Ó. Vou fazer uma coleta manual. Ó. Tá vendo? Ele tá coletando o Fire and Ice, ó. Então como ele é de Fire and Ice, o que que eu vou fazer? Deixa eu parar a coletar manualmente aqui. Eu vou... Colocar a minha estação de drenagem, né? Eu tenho 20 só. Devia ter trazido mais. Orbital Collector. Deixa eu só... Ele só coloca no Equador, tá? Acho que eu não comentei a respeito do Orbital Collector. Porque eu falei na outra série, né? Então, tipo... Mas ele é muito simples, tá? Depois que você tem ele, é só colocar... Tô indo pro lado errado. Pô, o Equador é pra cá. É só colocar ele no... No Equador do Gigante Gasoso. Ele não precisa de eletricidade, tá? Ele produz o próprio combustível. Né? O que mantém ele funcionando é... É o próprio combustível que ele tá drenando. E ele fica disponível pra fazer a recolha do material. Tá aqui, ó. Aqui é o Equador. Tá vendo? Qualquer outro lugar que eu tentar colocar, não consigo. Talvez mais pra frente, os desenvolvedores vão fazer alguma coisa. Nesse sentido, né? No jogo. Pra mudar aí a... A maneira como o Gigante Gasoso interage com o jogo. Né? Tá vendo? A cada... É... Dois quadrados desse aqui de distância. Você consegue colocar um extrator, ó. Né? Um coletor, na verdade. É um extrator também. Olha lá. Ele já começa... Tá vendo? Pegar, ó. O material. E aí, ele fica no Remote Supply. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso... É... Fazer com que as minhas estações lá, que estão pegando o Jaiet Ice, venham buscar isso aqui. E elas já vão vir. Né? Porque as minhas estações de... É... Fining Ice, elas já estão configuradas para o Remote Demand. Né? Então, quando chegar aqui na quantidade correta aqui, as minhas naves que tem lá já disponível, elas já vão vir buscar. Já aqui o Fining Ice. Então, por isso que eu queria passar por aqui primeiro... Nossa, bonita essa estrela, hein? Olha isso. Qual que é a luminosidade dela? Eu não vi. Deixa eu ver aqui. Ela tem... 1,36... 37 de luminosidade. Isso aqui afeta diretamente na quantidade de energia que a esfera de Dyson produz, tá? Interessante. Tá. Eu vou terminar de colocar aqui os... Os extratores. E aí, eu já volto. Pronto. Já circulei o planeta. Olha que imagem bonita, cara. Olha isso. Dá pra ver o transporte entre as outras duas... Entre os outros dois sistemas solares, ó. Isso aí são as minhas naves em warp. Aquilo ali são as naves em warp, tá? Então, eu já coloquei aqui. Eu tinha 20, né? Então, observando aqui por cima aqui, ó. Tá vendo? Já tem 20 já. Fazendo a extração já. Eu não lembro agora se... Peraí, deixa eu ver aqui do primeiro aqui. É porque eu acho que eu não tenho pedida, né? Eu acho que já tá cheio já a pedida do... Do Finding Nice. Mas... Eu não lembro se as naves de warp, se elas vêm buscar aqui. Mas eu acho que sim. Eu acho que sim. Falando besteira. Bom, vamos lá. Vamos marcar agora aqui o planeta que tem o nosso cristal. Cadê ele? Que é um desses aqui, ó. É esse aqui? É esse aqui. Então, vamos setar pra ele. Pimba. E vamos meter um warp aqui, né? Só dá pra dar warp a partir do momento que você sai da esfera de influência do planeta que você tá mais próximo. Aqui, ó. Agora. Tá? Agora eu já posso dar warp. Então, dou warp aqui. E aí eu já seguro o W aqui, né? O W ele me mantém na direção, ó. Tá? Então, ó lá. Eu consigo ir direto pro planeta, ó. Não preciso desabilitar o warp. Tá? É só eu manter ali o Yaw e o Pitcha o mais perto de zero possível. Que aí eu consigo ir direto pro planeta. Sempre sabe me preocupar em desligar o warp ou ligar o warp. Tá? Então, vamos... Cadê? Deixa eu achar aqui. Não. Primeiro vamos pro polo, né? Vamos pra um dos polos aqui, ó. Tem alguma coisa que me atrapalhe aqui nesse polo. Aparentemente. Ah, tem esse Kimber Light. Mas eu vou fazer aqui a pequena. Vou fazer a pedida pequena aqui de bateria. Eu tenho a descarga grande, né? Que é essa aqui. E eu tenho a descarga pequena, né? Que é essa aqui. Então, eu vou fazer a descarga pequena aqui de bateria. Mesmo assim, pega em cima. Não. Se eu colocar, tipo... Aqui assim, eu acho que não pega, ó. Aí. Não pegou. Vamos deixar construir, certo? E aqui eu vou fazer... Uma demanda de, sei lá... 400 baterias no máximo. Uma demanda. Esse aqui veio com silício aqui, né? Pode tirar. E o suprimento aqui de bateria não importa, né? Porque vai ser só pra levar embora as baterias cheias. As baterias vazias, quer dizer. E eu preciso colocar o quê aqui? Vamos colocar... É... As naves grandes. Né? E vamos fazer uma pedida de... Acho que eu vou fazer sim uma pedida de... De warp. Né? É bom ter warp nos... Nos... Das... Das baterias. Que às vezes pode ser que as naves das outras... Que traz, né? Pode ser que ela já esteja... Então eu vou fazer uma pedida de warp aqui. Vamos colocar aqui sem warp, ó. Então, remote demand. Aí, ó lá. Já veio 800, que é o mínimo, né? Que carrega. Deixa eu colocar aqui no máximo. Não, aqui tem que pôr 1%. Porque esse aqui é o das baterias. Ó, só foi eu colocar 1% e já pediu 82 baterias, ó. Beleza. Então já tá feita aqui a minha parte elétrica, né? Então vamos dar uma procurada aqui agora. Onde tá o que... Deve ser uma reserva só. Olha ela aqui, ó. Olha ela aqui. É essa aqui que eu tô atrás, ó. Então já vou puxar pra lá a eletricidade já. Vamos lá naquela direção. Vou seguir aqui a linha... A linha de... Do meridiano aqui, ó. Já já fica com eletricidade, tá? Já já vai ficar com eletricidade isso aqui. Então vamos lá. Pra eu começar a produção... É esse aqui, tá? O cristal. Pra eu começar a produção... Eu preciso do quê? Eu preciso só do cristal. De quantos cristais eu preciso? Opa, terminou a pesquisa. Eu preciso de 40, não é isso? Vamos ver aqui no replicador. Eu preciso de 40 cristais. Então eu posso tanto pegar com a mão, né? Quanto eu posso colocar aqui a extratora, né? A pequena. E fazer... Mas eu vou pegar com a mão mesmo pra não ter que construir outro. Então só clicar aqui com o botão direito e pegar 40. Tá lento isso aqui, né? Mas é só esperar. É que também eu não tenho eletricidade aqui. Eu até posso colocar um... Opa, chegou a eletricidade. Disfarça. Vamos colocar aqui agora a extratora. Aqui assim, ó. Tem energia agora. Vou pegar mais rápido, né? Assim, ó. Olha lá. Bem mais rápido do que pegar com a mão. Eu só preciso de 40 pra fazer a primeira. Pronto. Já posso fazer uma já. Olha lá. Produzir. 10 segundos pra fazer cada uma. Ó, a primeira já tá pronta. Eu vou tirar essa daqui. E agora é brincadeira de gente grande, meu povo. Agora a coisa vai funcionar. Vamos aqui na extração. Né? Máquina avançada de mineração. Olha que coisa linda esse troço aqui, mano. Ó, você coloca essa área aqui dela acima da onde você quer fazer a extração. Tá? Põe pra funcionar a bichinha. Deixa eu colocar a eletricidade aqui. Colocar aqui na frente, ó. Certo? E aí ela começa a fazer a extração de todos os veios que estão dentro dessa área aqui ao mesmo tempo. Tá? Ela fica demarcando ali quanto que ela vai conseguir extrair. Que no caso aqui é 1.110.000, né? E ela tem um storage aqui nela aqui de 5.000. Ela tem um storage. Essa aqui no caso ela tá extraindo 1.260 por minuto. Ou seja, uma esteira só, né? Ela tá extraindo. Ela tá extraindo uma esteira e ainda com sobra. Porque a esteira azul, né? O Blue Belt, ele é 30 por segundo. Então dá 1.800 por minuto. Né? Então, qual é a diferença dessa daqui pras outras? A diferença dela é que por um consumo maior de energia, a gente consegue um rate maior de extração. Então, aqui ele tá no 100%. Ele tá extraindo 1.260. E eu vou agora, ó. Subir isso aqui, ó. Pra 300%. E aí agora eu consumo 26 megawatts. Eu tô consumindo aqui 26 megawatts. Reparem que conforme a gente muda a barra aqui, ó. A extração aqui muda a velocidade, ó. Olha lá, ó. Então agora eu tenho um rate de extração aqui de 3.780. Ou seja, 3 Blue Belt, né? 2 e um pouquinho. Então eu vou pegar aqui agora. E vou colocar uma estação logística aqui atrás. Né? Essa estação logística aqui, ela não precisa estar conectada na eletricidade. Tá? Vou colocar ela na reta aqui, ó. Tá? Ela não deixa colocar porque isso aqui é considerado uma estação logística. Tá? Mas ela funciona com os drones. Só que eu não vou usar drone que drone gasta eletricidade e não precisa. Né? Eu posso só puxar a esteira daqui de dentro, ó. Então eu vou colocar ela nessa reta aqui, ó. Na distância mínima, que é aqui. Tá? E daqui eu vou puxar 3 Blue Belts pra ela. Então é 1, 2 e 3. Ele não deixa puxar direto. Tem que sair aqui e depois pôr aqui, ó. Então agora eu tenho uma saída aqui de 3 Blue Belts. E eu vou colocar aqui pra armazenar os cristais. Certo? E ele já está em supply. Então a partir do momento que tiver a quantidade necessária, já vai vir o primeiro buscar o cristal pra levar lá pro nosso planeta principal. Que já deveria ter... Ah, e aconteceu agora. Porque o transporte mínimo agora é 1.000, né? Das minhas naves. Não é mais 800. Agora é 1.000 que eu fiz outra pesquisa. Olha lá, já tá vindo buscar 1.000. Assim que... Olha lá, já tá vindo buscar 2.000. E assim vai. Ah, então agora aqui eu acabei de garantir, né? A minha... É... A minha extração desses cristais. Né? Eu vou pegar alguns na mão aqui. Deixa eu pegar aqui uns 300. Que eu vou fazer mais mineradoras. Na mão aqui onde eu tô. Que eu vou colocar mais pra extrair aqui, né? O que mais que eu posso colocar pra extrair aqui? Eu posso colocar pra extrair o ferro. Aqui, ó. Eu só construí aqui rapidinho. Olha, caiu no chão. Eu coloquei pra fazer uma de cada vez, pô. Coloca já pra fazer todas aí, meu filho. Aí, gastou todos os cristais de uma vez. Perfeito. Pega essa aqui de volta. Pronto. E aí, vamos aproveitar que já tá aqui. Pega esse ferro também, pô. Né? Vira pra cá. Vamos ver se a gente consegue fazer a extração total desse ferro aqui, ó. Eu acho que não. Deixa eu pegar aqui de lado. De lado aqui não dá. Vai sobrar aquela parte. E se eu virar pra cá... Vamos ver se eu consigo fazer a extração total desse... Não, vai ficar dois veios de fora, ó. Infelizmente, vai ficar dois veios de fora. Pronto. 1.250.000, né? E aí, o que acontece? Qual que é o único problema? O único problema é que, tipo, você pode, né? Gastar energia mais do que você tem disponível. Né? Por exemplo, se eu colocar isso aqui pra 300%, pode ser que caia a minha energia. Não. Não caiu. Então tá bom. Ok. Estou conseguindo fazer duas extrações aqui, ó. Tá? Então, aqui eu faço a mesma coisa, tá? Eu posso... Ou, né? Eu tenho duas opções aqui. Ou eu coloco a esteira igual eu fiz com esse aqui, né? Ou eu coloco drones aqui. Coloco 100 drones aqui. Energizo a estação. Energizo a estação. Também funciona, tá? Só tô mostrando pra... Coloco aqui que vai demandar minério de ferro. E coloco aqui local demand. Olha lá, ó. Aí, ó. Os droneszinhos. Agora os drones estão rápidos, hein? Olha lá, ó. Tá? É a mesma coisa. Mesma coisa de puxar a esteira. Mesma coisa. Tá? Então, tem essas duas maneiras de trabalhar com ela. Tá? Com drones direto, né? Ou, então, com esteira saindo de dentro dela. Quanto maior o rate de produção, mais drones você vai precisar ou mais esteiras você vai precisar tirar de dentro dela. Eu tenho outros materiais aqui que são raros, né? Que é o cristal. Vamos atrás do cristal aqui? Cadê? Ele tava lá perto. Vamos lá. Só que eu não tenho pedida de cristal. Eu não tenho a pedida desse cristal. Eu tenho quantos desses cristal aqui? Kimberlite. Eu tenho três veios dele, ó. Zero de três, ó. Então, vamos procurar os três. Vamos colocar um pra cada. Então, você... Eu consigo pegar todos aqui? Consigo, ó. Tá vendo? Tudo. Uma esqueminha. Põe os postes. Esse aqui eu vou deixar ele em 100%. Ó, o jogo me avisou que eu peguei pela primeira vez Kimberlite Ower. Né? Que é o minério de Kimberlite. Que usa pra fazer cristal, diamante, né? Deixa eu pegar aqui alguns. Deixa eu ver a receita aqui. Acho que não faz na mão. Aqui, ó. Usa pra fazer diamante, mas não faz na mão. Tá? Cada um faz dois diamantes. Então, é muito forte. Tá? Esse Kimberlite aqui. A gente vai fazer uma pedida dele lá pro... Pro planeta principal. E trocar a receita, né? Pra fazer a partir de agora com o Kimberlite. Não usar mais o grafite. Vamos pegar as outras que faltam. Essa outra aqui. Será que essa aqui eu consegui... Ih, essa aqui não vai dar, hein? Essa aqui não vai dar porque tá pegando em cima da... Eu vou tirar esse aqui, ó. Vou tirar esse aqui. E tirar essa antena aqui, ó. Qual que é a direção dessa esteira? É pra cá. Porque senão para tudo, ó. Se eu não colocar a esteira aqui de volta, ó. Vai parar tudo, ó. Então, eu só vou tirar um dos... Dos descarregadores aqui pra eu poder pegar tudo aqui, ó. Olha lá, ó. Tá aqui a área dele de colisão. É a área onde coleta, ó. Tá vendo? Se eu tentar colocar aqui, eu não consigo. Então, vamos coletar aqui também. Não está energizado. Vamos energizá-lo. Tá? Lembrando que ele só faz pedida local. Tá? Ele só faz pedida local. A nave grande não pousa nisso aqui. Tá? Vou deixar ele em 100% também. Ok? E tem mais um ainda pra extrair. Que é onde tá. Vamos dar uma olhada. Tá aqui, ó. Tá pertinho do outro, né? Que são os três minérios raros que tem aqui nesse planeta. Vamos vir pra cá e colocar aqui pra extrair tudo de uma vez. Perfeito. Só puxar a eletricidade. Puxou os fios. Beleza? Tô extraindo. E aí, pra não fazer outra estação logística, e como eu já tenho uma funcionando aqui nesse planeta, que mais que tem de interessante aqui pra gente? Mas nada. Só tem esses dois recursos raros. O resto é convencional. Então, vamos dar uma olhada aqui. Cadê? Aqui, ó. Essa estação. Então, o que eu vou fazer com essa estação aqui? Ó, a extração de... Aqui já parou, ó. Porque já não tem mais espaço, ó. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui uma pedida de... Kimber Light. Aqui em cima aqui, ó. Kimber Light Local Demand. Ó lá. E aí, lá agora, no planeta principal, eu faço um remote, né? Demand. E aí, vamos vir buscar aqui o Kimber Light pra gente iniciar a produção alternativa, né? Avançada, na verdade, né? A produção avançada do... Do diamante. Tá? O diamante tá sendo bastante usado já agora, tá? A gente tem várias receitas que usam diamante. Tá? Então, beleza. É isso. Por esse episódio aqui, é isso que eu queria fazer. Já temos a nossa produção de matriz verde, né? Nossa pesquisa tá muito boa, tá muito rápida, né? E aí, no próximo episódio, eu acho que até que enfim, inicia-se, de fato, a construção da esfera de Dyson, né? Finalizar esse episódio por aqui, com essa imagem bonita. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí,柳流usu, itizando. E aí, beijo e aí, montrostante. E aí,